E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês que eu aprendi a fazer drift com a minha BMW M5 no Forza Horizon 4. É um vídeo um pouco diferente do comum, né? É um vídeo de jogo e eu tô muito feliz porque foi muito difícil aprender a fazer drift. E eu também tô bem feliz aqui porque meu cachorrinho tá aqui em casa, o Jack tá aqui em casa. Fala aí, Jack. É, Jack, você tá aí, né? Tá todo aí costurado. Colocaram a roupa no Jack aqui, gente, ó, pra ele não coçar o curativo dele. Só que ó a situação da roupa. Pingola de fora, os ovos e o fiofó. Tadinho, mano. Tadinho, né, Jack? O que que fizeram contigo, hein, fi? O bichão tá ali, ó. Só o fiofó tomando refresco. Né, gordo? E aí, gordinho? E, mano, esse aqui é o meu simulador de corrida, né? Ele tem aqui esse bancão aqui que eu comprei junto com o kit da estrutura inteira. Recentemente eu coloquei aqui um freio de mão nele, ó. O freio de mão do negócio, mano. Você chega aqui e... E chama no drift, mano. Ixi, Maria, apertei ele. Aí, cara, bateu na árvore sozinho. E tem esse volante aqui que é sensacional jogar nele. Ele, mano, parece que é muito real. Tem o câmbio também, ó. Que é o câmbio aqui de seis marchas e tem inclusive até a macharré. Ó, macharré. Neutro. Primeira, segunda, terceira. Essa daqui é minha BM no jogo, ó. É uma M5. Mano, ela tá aí personalizadinha aí pro drift, né? Então, olha aí que loucura que é ela, mano. Coisa de doido. Ó, aqui do lado de dentro, ó. É desse jeito, ó. Do lado de dentro, top. Dá pra dirigir aqui também, ó. Nesse modo aqui, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês aí o que eu aprendi nesse tempo que eu não trouxe mais vídeo jogando esse jogo. E eu já fiz um vídeo aqui desse jogo mostrando minha garagem. E vocês gostaram demais do vídeo, mano. Muita gente assistiu o vídeo, muita gente curtiu. E naquele vídeo eu ainda não tava conseguindo fazer nada de drift. Então, eu vou mostrar pra vocês com gosto tudo que eu aprendi. E quero que vocês deixem aí nos comentários uma nota de 0 a 10 pro jeito que eu tô dirigindo. Vou posicionar o carro aqui agora. Vamos começar. Vamos fazer drift aqui de BMW. Ó o roncão dela. Ó. Sai até fogo do escape, fi. Bom, rapaziada. Vamos começar. Primeirona. BMW M5. Doideira. Vamos, vamos. Vamos pegar tudo o segundo aqui. E é drift, ó. Ó, ó. Fã, eu melhorei demais, demais, demais mesmo nesse jogo. Tá ligado? Mano, mas eu treinei, hein, véi. Mas eu treinei. Rapaz, eu treinei. Ó. Ó o curvão. Ó o curvão, rapaziada. Olha essa curva. Ó. Fã, eu sou assim fazer assim de verdade aqui, ó. Fã, eu sou assim de verdade. Fã, eu sou assim de verdade. Fã, eu sou assim de verdade. Eu sou assim de verdade, hein. Ó, ó. Nossa, mas é difícil demais, mano. Você tem que mexer o volante a todo tempo aqui, tá ligado? Ó. Tem que mexer o volante pra caramba, mano. O terceiro ano é a curva. Eita, eita. Calma, fi. Calma. Mano, essa DM minha, ela é arisca, velho. No jogo aqui, ela é muito forte. Eita, eita. Oi, oi. Vamos, opa, opa. Ai, fritou. Fritou, vai. Derrapou. Fritou. Fritou, 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 fritou. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Comprou canterinha de mãe danada. Ai, eu tenho que cantar a segunda. Cantou a segunda, fritou em segunda aqui. Vai, 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 vai. Uh. Passou. Passou, moleque. Passou. Mano, essa, melhorei demais, velho. Ó, terceira. Ai, já tem de outra sequer. Uh, mas foi. Terceirinha, hein? Terceirinha, hein? Olha. Aí, rapaziada. Mano, tem uns caras favelando aqui também, né? Na pista aqui. Mas... Ai. Ai, quase. Oh. Bicho ali. Ó, macha. E aí? Mano, antes, quando o carro jogava, eu fazia um movimento muito... Muito mole, tá ligado? Tipo assim, o carro jogava aqui, eu fazia aqui, ó. Aí ele rodava. Né? Aí ele rodava. Só que eu vi que aqui você tem que... O volante, ele volta sozinho. Porém, você tem que meter a mão na massa também. Não adianta. Senão, ele volta sozinho. Errado. E aí, senão, acerta. Esse é um porém aí do jogo aí. Eu acho que... Até pra quem tá começando e vai jogar no volante, já é bom saber, tá ligado? Que não pode dar bobeira. Pra jogar no volante, então, aqui, você tem que ser... Tem que ser braço. Tem que meter o braço aqui no volante. Senão, você não faz, não. Não faz, não. Parece que é fácil. No controle do teclado do... 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 É de boa. O que eu tenho claro é de boa. Nossa senhora, eu vou agarrar a quarta, hein? Já tem quarta. Ó, ó a cartona. Nossa, na quarta, o bagulho tá doido aqui, hein? Ó. Nossa, rapaziada. Eita, pica. Não, odeio. Uh. Moleque. Deixa eu tomar uma água, porque eu vou te falar. Isso aqui cansa, hein, mano? Vou mandar aqui, ó. Mais uma sequência pra vocês verem. Né? Agora descendo. Vamos descendo aqui, ó. O gatão no marcha. Que negócio aqui que foi o bagulho. A B&Zona é monstro. Eu tô em quarto, moleque. Ó. Eita, pegou a filha que eu tirei do carro. Ó a filha que eu tirei do carrinho ali. Ó a filha que eu tirei do carro, né? Nossa senhora. E aí, rapaziada. Vocês acham que eu melhorei, mano? Notinha aí. De zero a dez, mano. De zero a dez. Acho que eu tenho que reduzir. Ó a filha de mão, ó. Ó, agora é a filha de mão aqui, ó. A filha de mão, a filha de mão, ó. Nossa, pô. Pô, eu sou o decador do joguinho já. Sério, mano. Agora eu quero ver, tio. Agora eu quero ver. Tá vendo? De jogar um drift aí com o Zóio. Zóio Gamer. E agora eu acho que eu tô pronto, hein, Zóio. Acho que eu tô mais treinado, hein? Ó. Aí, olha pra zerar, ó. 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 Nossa. Uou. Puxou. Volta. Isso, filho. Volta. Isso aí. Volta, bebê. Uou. Ó. Mano, parece que é fácil, mas não é. Tem que jogar o volante pra caramba. Freio de mão, ele tá dando uma bugada, mano. Sabe por quê? Porque, assim, ele não tá conectado direto no volante. E aí, dá um bug. É, moleque. Aí, agora foi. Segundo. Ó, curvão, curvão, curvão. Curvão é esse, mãe. Curvão é esse. Nossa, moleque. Chega numa hora que tem que dar uma reduzida, né? Ó. E aqui, se errar, vai lá no barranco. É. Vixe. Vocês viram que a piscina tirou de letra, né? Agora eu quero ver aqui, ó. Na estradona, ó. Nossa. Aí, tá pega. Nossa, bumbum da câmera. Uh. Aí, tá pega. Tá capotando. Caiu no mar. Nossa. Eu não caiu na praia, né? Eu não caiu na praia. Meu Deus. Bom, vocês viram aí que eu não tô nada mal, né? Não tô nada mal. E, mano, eu treinei demais com aquele carro ali pra mim ficar bom. E eu acho que chegou o momento de eu acabar arrumando outro carro pra me treinar a drift no meu simulador. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês aí que vão continuar acompanhando as séries que eu vou trazer aqui jogando no simulador qual carro que a gente vai pegar no jogo. Vou mostrar aqui pra vocês algumas opções que a gente tem. Estamos aqui em Bach, não sei, mano. Só tem carro feio, essa marca. Bento aí também, num curto. Mas ali, ó. Temos ali as BMW, ó. Tem Z4, tem Z3, tem ali a M5, a M1. Ó essa M2 aqui, ó. Que louca. Ó que bonita essa M2, hein, mano? Top, hein, mano? Tem aqui o Bugatão, né? Bugatti Veyron. Mas eu acho que pra drift ele não é bom. Pensei num carro tipo esse aqui, ó. Challenger. Ou aquele Challenger RT antigão. Porque acho que seria bem diferente, mano, fazer com um carro musculo, né? No caso, é um carro musculo. Tem as linhas de Ferrari aqui do jogo, mas eu não sei se Ferrari também é muito bom. Porque eu tenho uma aqui do jogo e eu acabei não me saindo muito bem com ela. A não ser que eu faça uma opção que tem aqui no jogo, que é comprar uma configuração perfeita pro drift. Você compra com as moedas que você ganha no próprio jogo, né? E aí o carro fica melhor pro drift. Ó, eu tenho essa daqui, ó. No jogo. No jogo, né? Bem que eu queria ter uma dessa na vida real. Ó, das Lamborghini, ó. Tem umas par aqui também, ó. Centenário, Diablo, Sexto Elemento. É cada nome de Lamborghini que eu vou te contar. Uma marca que eu queria ver. Nissan, mano. Eu acho que da Nissan dá pra gente pegar aqui, de repente, ó. O 370Z, né? Tem também aqui o Skyline GTR. Mano, que tal Skyline GTR, hein, rapaziada? Aquele ali é um 97, mano. Antigaço. Mas tem aqui também o GTR Black Edition, ó. Esse aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele. Ó, dá até pra colocar ali, ó. A skin do Paul Walker, moleque. Pega a visão. Tá um desse, hein, rapaziada? O que vocês acham? Ó. Pensou? O GTRão desse aqui? Você é louco, hein, filho? Ó. Esse aqui parece que tá meio cromado. Parece que não é nem branco. Igualzinho. Parece muito com o do Greg, mas o do Greg era branco. Esse aqui parece que tá prata no fundo ali, né? Tá prata. Ficou bem louco, hein? Então vamos fazer o seguinte. Deixa nos comentários qual desses carros aqui você acha que deve ser o próximo pra mim tá treinando, aprender a fazer mais drift e trazer mais vídeos desse jogo aqui pra vocês. No último vídeo que eu fiz eu tava muito ruim comparado com o que eu tô jogando e eu acredito que eu vou melhorar muito ainda. Só que eu tenho que treinar. Então vamos treinando, vamos fazer nossos vídeos do canal aqui de moto, de carro, vamos trollar os outros. Porque logo logo eu tô voltando pra trazer outro vídeo de Forza, então fica ligado, se inscreve aqui no canal. Bom, por hoje é só. Eu fui do Nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima em é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau!